Diretamente, Restore de Lafac DJ Aladim, o gênio dos beat Ei, bebezinho, ops, paiva, cadu As minhas bebezinhas estão na faculdade É, na faculdade Mas peraí, 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 peraí Vamos falar das bebezinhas que nós tá pegando Completou a maioridade, fez, pisou com a linha Prometeu pra ela mesmo, que ia focar nos ensinos A loirinha dava 15, curvinha da PUC Inteligente, bonita, as invejosas que lute Mas sua carinha não nega, não, não Saúl gostou do ladrão, gostou Até tem carro e tem noção, não falta disposição Humildade é riqueza, dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca Só botadão, as princesa da faco Enjoadão, só gosto das olhas e... É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca É que essas putas me sufocam Só botadão, as princesa da faco Enjoadão, só gosto das olhas e... É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca Toda é que ela gosta de bandido, só quer dar pra envolvido Mas tente ser no sigilo, não pode esplanar Quando quer brincar, cola comigo, não gosta de bom rustico Já sabem que o carro bicho, dá ponte pra cá Baby, minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca, os menor tá na rua pronto pra combate Bateu, cheque mate, entendeu? Não é mirate É nóis que bagunça na cidade, fode as bebê da faculdade Entendeu? Minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca, os menor tá na rua pronto pra combate Bateu, cheque mate, entendeu? Não é mirate É nóis que bagunça na cidade, fode as bebê da faculdade Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas e o meu bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca, conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Vai, machuca DJ Aladdin, o gênio dos beat E aí Tchau